E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trouxe pra vocês mais um vídeo de Pokémon Champions Velho, vocês queriam que eu trouxe vocês de volta, então tipo, vão estar aí trazendo ele de novo então Pokémon Vamos ver se eu consigo ter mais algumas criatividade, algumas coisas interessantes pra estar mostrando pra vocês Mano, não esqueça de deixar aquele like boladão desse vídeo, não esqueça de me seguir no Twitter, Instagram, Facebook Está tudo na descrição, dá um pause aí, clica lá e dá uma olhada, me segue lá, beleza? Beleza? Também não deixe de clicar na notificação do canal, porque ultimamente o YouTube está bem bugado E não está mandando os vídeos pras pessoas na box, né? Então com a notificação tem mais chance de você saber a hora que eu postei o vídeo ou não, beleza? Então velho, nesse episódio o que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando em terminar, ver se eu consigo, pelo menos nesse episódio, terminar de lutar contra aqueles todos treinadores Que eu fiquei, que falta acho que três eu acho, se não me engano Falta do deserto, dois no deserto que tem e um aqui É, acho que falta três só, porque eu já ganhei da água, ganhei do coi do maio Acho que, é, não sei se são cinco, não sei se são oito Eu não sei quantos que são, o que eu conheço sim, são... Ah não, falta um ainda, que é o NPC do português que fica lá também É, falta... é Vamos ver o tanto de que nós conseguimos derrotar Só que se derrotar um hoje já tá ótimo Mas antes disso, eu quero deixar esse nosso Garrett nível 100 Falta pouquinho, ele já tá nível 80 Então acho que duas batalhinhas aqui já é o suficiente já pra nós Deixa eu vir aqui, batalhar duas vezes aqui então Já pra... não, joguei Pokémon errado, senhor amado Isso aqui vai azedar, vai azedar o pé do frango, vai azedar o pé do frango Então vamos aqui então, rapidão Hora do duelo, maluco Já vamos ganhar rapidão duas lutinhas aqui, ó mano Não tem nem segredo, não tem nem segredo Duas lutinhas aqui já, já é padrão já Já pega o nível 100, já fica o de boas Vamos dar aqui um Dark Pra ele sentir o poder verdadeiro Aqui tem que ser na base do Fire Lugia Tomar aqui, ó Já vai tomar outro aqui porque não é desse jeito mesmo Não tem essa não Bom, Garrett, seu leve aí, Garrett, por favor Oxe, um leve pra lá Ah tá, achei que não ia upar, mano Já tava ficando bolado Vamos matar esse mil aqui E o Metagross Ih, rapaz Beleza, falta só mais uma batalhinha, galera Só mais uma batalhinha, nós já pegamos o nível 100 E já podemos ir lá duelar já Pra ver o que acontece Nos duelos Vamos aqui então pegar aqui e buffar de novo Eu, do deserto, eu sei que só são Pokémon Fogo O que é o NPC do Edu Eu não sei o que eles são Eu não sei o que são Então eu vou preparado pro pior É assim que eu digo Quando você não sabe o que é Vai preparado pro pior Pense assim Sempre assim Pense assim Pense no pior Então, tipo, é isso que eu não sei como vocês vão pensar no pior como eu Mas eu penso no pior Basicamente isso Não sei dizer como Mas eu penso no pior Que pode acontecer Deixa eu Vamos matar rapidão aqui mesmo Célebre Vai, filho Só quero Pegar logo aí Já vai Toma Sai bem, cadê? Você matou Meu, 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 meu Como assim? Vamos dar um destino aqui Pronto Ah, rapaz Tem mais ainda? Ah, ferrou Ai, não Pera aí Deixa eu ver se eu não tenho um revive aqui Alguma coisinha Mano, que coisa foi essa, louco? Que aconteceu o quê? Ué, bug É, pra mim foi um bug Louco Meu Swamp não aguenta, tá ligado? E meu Pory Eu acho que nem meu Pory Eu não aguento Deixa eu só Prevenir aqui E recuperar a vida do meu Round Down Que eu acho que eu levo Hit Kill É, sabia Acho que todos os meus Pokémon levam Hit Kill Será que não consegue dar aqui um Nash Antes de morrer? Ah, não Não consegue Se eu der um Battle Bass Eu vou morrer Eita, nós Tá, vamos Espero que meu Round Down não morra de Hit Kill, né? Vou dar um Fire Não, não vai morrer de Hit Kill Beleza Beleza, mais um Posso dar Fire Mas eu posso dar aqui, ó Um Dark Pulse Não vai ficar com o Pory da Visa, né? Não Beleza Não, nosso 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 Cachorrão é brabo mesmo É brabo esse cachorro mesmo Não tem como Nosso cachorrão O Round Down Tô cheio nervoso É, fi É, fi Não é bom mesmo É, fi Já dei uma testadinha nesse meu time Em dois Pokémon meu, na verdade Quem viu o vídeo do Jão Sabe o que eu tô falando Rebentei ele mesmo Com dois Pokémon Meu Round Down Passou a sarrampa em todo mundo Rebentou um pouco do balão E mais ainda Porque o negócio é doido Mas agora, fi Vamos deixar esse nosso Gear dos níveis 100 É... Sabe que tem um problema Eu levo O Swamper Ou não? Acho que eu não vou levar o Swamper Acho que dessa vez Eu vou ir com Será que eu vou com o Vocarona? Não, eu não vou com o Vocarona Acho que eu vou com o Milote É, eu vou com o Milote Porque, tipo, assim Eu tenho Já que é fogo Eu já tenho um leque Mais vantajoso aqui Já que ele é fogo Tá ligado? Deixa eu ver Que se tem É, esse aqui Já é um Pokémon Um pouco mais diferenciado Eu não sei Se eu vou com o Porygon Eu não sei Com o que que eu vou Com o Porygon Acho que eu vou com o Porygon Sim Acho que eu vou com o Porygon Gengar E vou com isso aqui Qualquer coisa A gente muda lá na hora Deixa eu até levar um PC daqui Qualquer coisa A gente muda lá na hora Tá ligado? Se precisar É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui Ah é Estava esquecendo aqui Tira isso aqui Hum... Eu já posso fazer Uma Life Orb Uma Life Orb Essa Life Orb Seria ideal Colocar no Round Down Pronto Fion Agora sim Agora vamos deixar Esse nosso Pokémon nível 100 Já tá na hora Já tá na hora Mais do que na hora Já dele ficar nível 100 Vamos deixar esse 100zão Aqui rapidão Pra ele ficar bolado Nossa Vai ficar boladão Hein 96 97 8 100 Beleza Ficou 100 Vamos ver como que ele ficou O nosso querido Garrett 340 Tentei ataque Com ataque bom Falei pra vocês Que ele tem um ataque alto E ficou com o speed da hora É Eu na realidade Não sei Como que eu vou utilizar Direito desse aqui Mas vamos 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 ver Como que ele vai se sair Eu não sei se ele vai se sair bem Mas nós testa né Nós testa Nós tudo tem que testar aqui Então vamos pro deserto O deserto Não é pra cá Deserto é pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Acho que é pra cá Eu não sei direito onde é o deserto Mas vamos Vamos rapidão lá Pra nós ganhar já Treinadores Pelo menos de um treinador A gente tem que ganhar Nesse aqui Vale a pena Um treinador já Tá bom já Porque a gente precisa Entrar pra liga Depois que entrar pra liga Eu só fico fazendo os pokémons Só bem de boa Porque eu já Já entrei na liga mesmo Aí não preciso ficar Esquentando a cabeça Porque daí pelo menos né Eu pensei Se eu ia fazer em off Eu pensei Ah não Melhor fazer em vídeo Porque em vídeo Fica comprovado Que eu ganhei de todos os treinadores E brax Fica meio ó Fica meio ó Fica meio ó Hum Vamos curtirar pra cá O treinador ele fica por aqui Fica por aqui Vamos achar E se eu souber também Se tem mais algum treinador Perdido pelo mapa Me falem no comentário Porque eu mesmo Não sei todos não Pra mim Só são esses Por enquanto Na minha cabeça Eu já vou começar Com o Gerd Só pra testar ele Só que eu acho Que não sei se ele vai dar bão Só que acho que ele vai morrer Não é Ele vai morrer Acho que mesmo se eu usar Pote de vida Ele vai morrer Porque toda hora Eu vou ficar com esse HPzinho Ou não Deixa eu dar um Waterfall Olha só Olha só Que um Waterfall faz Mano Ele quebra Mano Eu não tenho É muito louco Esse Pokémon Ele é quase um hit kill Moltres Moltres Vamos dar um Waterfall também Ah Nossa fi Esse Pokémon Tá bala mesmo Tá bala Ah mas eu vou morrer aqui Não adianta Ah que saco Filho da mãe De outro Ele ficou com Nossa Se usasse Ultra Rage Então ele ficou melhor Com o Waterfall Talvez Talvez Não o Waterfall não Rain Dance Talvez Não sei Bom então vamos Jogar o Milot Nosso querido Milot Que dá um Uma queimação nele Aqui ó Pou Já foi Pro Beleléo Hum Um Blaziken Blaziken Posso usar Surf Skate Usar Skate Mesmo Já Pou Ah fi Sem respeito Deixa eu dar um Recover aqui Pra ficar De boas Tem que dar um Recover Até ficar de boas Senão Não vai ficar de boas Ah não Deixou queimando Não Não gosto Quando fica queimando E não tem Na verdade tem Essa Berry aqui Ah mas essa Berry De recuperar HP Na hora de tirar Tá não tem problema Vamos matar esse Blaziken De uma vez Antes que ele comece A me dar trabalho Vamos eliminar esse Blaziken Sem problema Um Ho-Ho Ho-Ho Nós elimina também De boas Se o Ho-Ho não me matar Né Não Pera aí O Ho-Ho vai me matar Desse jeito Calma 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 Eu não tenho Nossa Ferrou 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 galera Ferrou Ferrou Acho que ferrou Nosso Milot Ele não vai aguentar Por causa desse Mano Burn Burn É a coisa mais chata Que existe É Sabe o Haldol Aguenta Não Vou com o Porygon Vamos com o Porygon Vamos lá Um Um Thunder Nossa Nossa Mas esse meu Thunder aqui Machucou Nossa Nossa Mas Ah não Vou matar nesse golpe aqui Não Ele vai me matar Mas que ódio Ho-Ho Filha da mãe Ho-Ho Filha da mãe Toma Está de brincadeira Que ele ficou com isso De HP Está me zoando Está me zoando Não é possível Nossa Mano Não adianta Usar aqui ó Um isso Ou vai adiantar Ou vai adiantar Nossa Ele ficava com Coisinha de vida Já ia adiantar Já Vamos usar aqui Um Nosso Haldol Aqui eu tenho que pensar Eu só posso usar Dark Puss Não tem outro Eu vou usar Fire Black Fire 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 Vamos dar um Nash aqui Vamos dar um Dark Vou dar mais um Nash Para ficar mais Pistolão Mais pistolão E Dark Beleza Agora eu vou carona Fire Oh Olha que Hitkill Meu Deus Palpa Nossa Nossa mano Pode deixar os Ives Agora mais 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 Perfeitos Nossa mano Demo uma Demo uma Uma safaradada Né mano Temos um Spankamo Spankamo Agora o que a gente faz Nós vai ali Recuperar a vida do Pokémon E volta E luta contra o último treinador Último não Tem ali Eu sei que tem mais um Último do deserto Pelo menos é o último do deserto Eu não sei Vamos ver se nós conseguimos ganhar Na realidade né Porque eu não Eu não sei muito não Mas vamos ver Eu tenho que dar mais uma visão Nos pokémon Que eu posso Levar Tem que Tem que prestar muito bem a atenção Porque tipo Tem Entendeu Eu gostei desse meu Gerardus Realmente achei ele Bom Gostei mesmo Gostei Achei ele Bom 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 Nossa Eu tinha matado Antes Na realidade Eu vou mudar Esse aqui Eu vou deixar Acho que Guiaradão Porque você viu o dano Que ele dá Mano Se eu tivesse com esse item Eu tinha dado hit kill Nos pokémon Eu não tinha morrido Mano Ele dá um dano monstro Gostei mesmo Na moral Muito forte ele Muito forte Então vamos Vamos deixar isso Com ele aqui Para nós testar A força Qual que vai ser Imagina dar hit kill Nos outros Nossa Esse Gerardus aqui Fica do meu time Para sempre Pokémon forte Pelo menos Mas eu achei ele bem forte É Vamos vir aqui Porque eu não tenho pote Agora né Isso vai ser meio Isso talvez atrapalhe nós Mas não tem problema Porque pote Querendo ou não Pote sempre salvo Deixa eu guardar Esse aqui Vamos embora Vamos embora Vandão Para ser mais rápido Ver se nós Conseguimos peitar O próximo treinador Eu acho que não Porque eu não conheço Eu não sei O que aquele treinador tem O que ele faz Essas coisas Eu não sei Eu não conheço ele Então Eu estou pensando Em começar com o Gengar Porque com o Gengar Eu consigo tirar um Pokémon E o Gengar Ele é um bom Bom galera Então bora começar aqui Eu não sei se eu começo Com o Gengar Como eu falei para vocês Eu começo com outro Pokémon Para ver o que Que nós conseguimos fazer O que que dá para eu fazer aqui Eu realmente não sei Eu acho que vou começar Com a Togekiss Para ver se eu consigo Me bufar Meu Deus É um Raikwaza Ai meu pai Devia ter começado Com o Gengar mesmo Porque eu consegui eliminar Esse Raikwaza Nossa ele vai Não 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 dá Não dá Ele vai Ele vai Me matar Mano Será que o meu Porco Ele aguenta O meu Porco Ele leva hit kill De tudo É incrível Esse meu Porco Tá Vamos Vou te dar um Ice Beam Aqui Beleza Se não Ele não vai me dar hit Mas ele morreu Isso que importa Tomar no meu Zóio Meu Deus Não salamei Meu Deus Mas é tudo Shine Tudo OP Esse negócio Como é que ganha Um trem desse Deixou com Poison Meu Perdi Eu vou ter que montar um outro time Pra tentar peitar isso aqui Eu tenho que montar um outro time Pra tentar enfrentar Esse treinador aqui Porque eu acho que é o treinador mais forte da série O treinador de dragões Ferrou Agora eu vou ter que usar todos os meus conhecimentos Azedou Mas enfim galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Comenta aí o que eu posso estar fazendo Pra conseguir peitar Esse treinador de dragão Beleza O esquecinho vai nessa Falou Fui E aí Amém. Amém.